Bom dia galera, tudo beleza com vocês? Então, eu tô aqui com mais um tutorial, certo? Um tutorial para iniciantes do John Cartons. Assim, as iniciantes fazem assim, certo? Mas então, ó, vou mostrar como que ficou para vocês, ó. Mais ou menos, né? Então, eu vou fazer o tutorial de como fazer uma animação de uma pessoa andando perfeitamente realista. Não vai ser tão realista assim. Mas fazer o que, né? Então, faz assim. Aí faz assim, mais ou menos, se não me engano. Aí faz assim, assim, se não me engano também, né? E assim. Agora vamos ver como é que ficou. Ficou boa. Então, eu vou falar para vocês, é só isso. Tchau.